Pai Sandu já tem atenções voltadas para o desafio no Amazonas. O Pai Sandu vai enfrentar na próxima rodada da Série C do Brasileiro, um adversário ferido e precisando se reabilitar na competição. O Amazonas, caiu, diante do Botafogo da Paraíba, que venceu o confronto no Estádio Almeidão, em João Pessoa, por 2 a 1. Com o placar, o Belo, como é apelidado o time nordestino, conquistou a liderança do Grupo C da Terceirona. Após um empate frustrante de 1 a 1 diante do Volta Redonda. A equipe bicolor, conhecida por sua determinação, redirecionou rapidamente seu foco e energia para o próximo adversário. O alvo agora é o confronto decisivo contra o Amazonas, que está programado para cair na cidade de Manaus, marcando a segunda rodada do quadrangular. O clube paraense, com sua história rica e tradição no futebol, entende a importância deste jogo como um ponto de virada crucial em sua busca contínua pelo sucesso na competição. Sob a experiência e liderança do técnico Hélio dos Anjos, o papão da Curuzu está determinado em superar as adversidades e se destacar neste encontro significativo. A equipe confirma que cada partida é uma oportunidade de mostrar sua qualidade e resiliência, e o duelo contra o Amazonas não será diferente. A expectativa é que a torcida do Amazonas lote o estádio, e o Pai Sandu esteja preparado para enfrentar esse desafio com o compromisso de dar o seu melhor e alcançar um resultado positivo. Com sua paixão pelo esporte e comprometimento com a excelência, o Pai Sandu está pronto para enfrentar este momento crucial em sua jornada esportiva. Temos um grupo forte, um grupo focado para buscar os pontinhos lá fora e conseguir o nosso acesso, afirmou o lateral Kevey, autor do Gol Bicolor. A gente criou, a gente pressionou, pois sabíamos que seria importante começar com uma vitória, mas enfrentamos o time com a segunda melhor campanha da competição e sabíamos que não seria um jogo fácil. Agora é pensar no próximo jogo, declarou Leandrinho. O meia Robinho também ressaltou as qualidades do adversário. Enfrentamos um adversário de grande qualidade técnica. Acho que fizemos uma boa partida. Temos alguns detalhes para acertar. Agora é pensar em buscar o resultado fora de casa. Já o atacante Vinícius Leite falou sobre o placar do jogo. Não digo que tenha sido um tropeço, mas pelo que jogamos, acho que merecíamos um resultado melhor nesta partida. A gente buscou o tempo todo, mas, infelizmente, não conseguiu o gol. Mesmo assim, acho que estamos no caminho certo e vamos conseguir o acesso, se Deus quiser. Agradeço sinceramente por terem assistido a mais um vídeo. Se você gosta do conteúdo e achou que foi informativo, útil ou até mesmo divertido, convido você especificamente com amigos, familiares e colegas. Compartilhe nosso canal do Paisandu, não apenas ajuda a espalhar o conhecimento do maior clube do norte, mas também apoia o trabalho e motiva na criação de mais conteúdo de qualidade. Fique ligado para o próximo vídeo que vai aparecer na tela e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade. Obrigado por fazerem parte da nossa comunidade. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzu. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzu.